Foi amar você, meu amor Sinto a dozura do teu beijo quando beijo a flor Aparece ao vento E a lembrança do amor Num acaso ficará nessa cantiga Pérola, Pérola Luz Pérola, Flor que seduz Chorei sentado na relva Aonde o vento me levou Na distância do amor Nessa lembrança E eu sorri Pensando nela E a saudade que ficou Quando a gente se deixou Na passarela Pérola, Pérola Luz Pérola, Flor que seduz Vocês comigo Foi amar você, meu amor A paz senti Beijo também E a fragrância de perfume De jasmin que eu te dei Quando me for Sinto a dozura do teu beijo Quando beijo a flor Aparece ao vento E a lembrança do amor Num acaso ficará Nessa cantiga Pérola, Pérola Luz 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 Chorei sentado na relva Aonde o vento me levou Na distância do amor Nessa lembrança Que eu sorri Eu sorri Pérola, Pérola Luz E a saudade que ficou Quando a gente se deixou Na passarela Pérola, Pérola Luz 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 Amém. Amém.